Bora, vai começar! Oi gente, estamos chegando de volta aí na sua casa, no seu trabalho, que felicidade, que alegria estar chegando aqui no seu computador, no seu celular, na sua TV, bacana demais, né? Hoje o nosso convidado, ele começou a cantar comigo, no meu programa, está de volta aqui e você vai ouvir esse cantor maravilhoso, essa figura maravilhosa, que é o Samy Karim. Vem pra cantar, vem pra conversar com a gente aqui no nosso programa, que tem o oferecimento da Corprio, a melhor linguiça para o churrasco do Brasil é da Corprio, é temperada, suculenta, gostosa e a melhor do Brasil, com ela você se torna aquele churrasquinho de montinha, faz um churrasco que arrebenta a boca do balão, é gostosa demais. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, 35266166, o pronto atendimento ao Hospital Evangélico, atende você de 7 da manhã, às 10 da noite, ali no bairro Ferroviário. Café Sossego, o puro das montanhas do Espírito Santo, arábica, selecionado à mão, uma delícia o Café Sossego, que inclusive você vai utilizar menos açúcar, porque o Café Sossego é um café especial. Sami, que bom, amigo, ter você aqui, tudo bem? Tudo bom, Pajaro. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui no nosso programa. Várias histórias. Pois é, e você hoje vem com uma história nova e eu quero ser o primeiro a anunciar na imprensa de Cachoeiro. Você vai ser papai. Eu vou ser papai. Mais uma vez mais, mais caminhada. Bacana, legal. Quando você começou a cantar com a gente, lá no Clube Show, programa de Calouros, primeiro programa de Calouros do Espírito Santo, apresentado na TV Sul, que eu tive a oportunidade de apresentar e você cantou lá. Ali você começava na música? Não, eu já vinha com a minha gente, eu sou de Carangola, em geral. Ah, tá, você não é? Ah, é uma novidade também. Não sabia, não. Não. Então eu vim pra Cachoeiro, por 20 anos que eu tô morando aqui e lá já tinha banda já, né? Mas não era assim, comecei a ficar conhecido depois do show de calor, só comecei a... Ah, vou viver isso aí, vou tentar sobreviver, né? Porque a vida de música a gente sabe que não é fácil, mas Deus tem abençoado aí, hoje tem que ser gravado, né? Que momento da sua vida que você falou assim, vou viver de música? Foi um momento que, apesar de eu ter trabalhado com música, eu também trabalhei em empresas, conceli, trabalhei no shopping, mas eu não tinha como largar o meu sonho, que é uma coisa que tá comigo desde a música muito forte na minha vida, então a gente escolheu um ou outro, vou me dedicar a isso aqui, é aquilo que eu consegui fazer, graças a Deus tem dado certo. E você hoje sobrevive da música? Sobrevive da música. Que nesse momento tá complicado, tem um âmbito que pandemia não deixa ninguém trabalhar. Mas... Bem que você já tem tocado aí, né? Tem tocado, mesmo com a pandemia, a gente faz ninguém particular, casamentos, as coisas tão... E alguns barzinhos também, né? Barzinhos, é, minha casa... Fui lá esse dia, você tava tocando no gosto, tem lá o espaço, o Valvim, ele deixa, né? O espaço lá pras pessoas curtirem lá o bar, e aí dá pra tocar lá, né? Dá, ele é bem fiscalizado, né? Tem todos os procedimentos de óculos, eles existem... Você é de Carangola, por que que você veio parar em Cachoeiro? Vim parar em Cachoeiro, é até uma história engraçada, porque desde Carangola que eu sou o fome de Roberto Carlos, eu nunca imaginei, né? Vim morar na cidade onde ele nasceu, mas aí, assim, logo após que meus pais faleceram, aí eu fiquei morando com a madrinha minha, os irmãos meus já moravam aqui, aí eu vim morar com ele aqui, fui conhecendo, fazendo amizade com o homem da música, e quando ele retornou, eu fiquei até hoje. Cachoeiro tem um problema, a maioria das pessoas de Cachoeiro vieram de outros estados ou, pelo menos, de outros municípios. Veio de Muqui, veio de Presidente Quênia, veio de Rio Novo, e chegou pra cá e aqui, geralmente, as pessoas ficam uma paixão por essa cidade. Eu espero que os tenham... Eu também não sou daqui. Eu vim pra Cachoeiro, morar em Cachoeiro com 14 anos de idade. E depois você cria um amor, um carinho, porque Cachoeiro... O povo cachoeirense é muito apolhedor, né? É verdade. Abraço as pessoas, né? E recebi também várias homenagens já, recebi comendo, roberto, mas eu não sou de Cachoeirense. Sim. Então, porque, assim, se eu sair daqui, se for uma coisa melhor, meu trabalho estourar, aí eu quero continuar aqui, que é meu filho aqui. Você hoje, quem toca na noite, quem toca nos bares da vida, tem que tocar tudo, né? E você toca qualquer coisa. Mas você gravou um CD... Foi Pé de Serra. Pé de Serra. Eu tive uma banda de Pé de Serra, né? Nesses filtrados, sabe? Me carinho seus comparsos. Sim. Então, foi uma época que a gente conseguiu tocar bastante, e aí eu comecei a compor músicas nesse segmento. Quando eu passei na Lei Rubem Braga, eu falei, ah, eu vou deixar, pelo menos, esse trabalho gravado, já que as luzes que eu tinha já composta em Pé de Serra, eu preciso gravar tudo nesse estilo. Essa Lei do Rubem Braga é uma lei do Cachoeirense, do governo Cachoeirense, que realmente, né? Essa lei, ela foi emplacada. Você é o segundo que vem aqui, nesse novo formato do programa, falando dessa Lei do Rubem Braga. Você gravou um CD, foi isso? Por conta dessa lei. Ah, essa lei abraçou, porque é difícil você desembolsar, né? Se sobreviver da música, você ter que sobreviver com aquele dinheiro e tirar pra você gravar um CD hoje, não fica menos que quilo, em reais. Você não tem como investir esse dinheiro. E a lei te proporciona isso, entendeu? Qual o tipo de música que você gosta de cantar? Eu gosto de cantar? Ah, eu gosto muito de música regional, que é o São Marinho, o São Marinho, o São Marinho. É o que você gosta. Essa ali, eu me sinto bastante à vontade. Eu tenho falado muito aqui no programa de Roberto Carlos. Porque eu entendo que eu tenho que falar de Roberto Carlos. Eu entendo que eu preciso falar de Roberto. Porque a cidade de Cachoeiro precisa entender, conhecer o tamanho do Roberto Carlos para o país, para o mundo. É um patrimônio brasileiro hoje. E, para a nossa sorte, o Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro. Eu sou assim. Eu tenho falado demais. Praticamente todos que vieram aqui, nós falamos de Roberto Carlos. Sim. Você é mais uma novidade. É pai, é de Carangola, tudo que eu estou sabendo hoje. Pai, de Carangola e agora que é fã de Roberto Carlos, que eu não sabia. Canta uma do Roberto, então. Sim, canta agora. Agora é... Tanto tempo longe de você Quero menos me falar A distância não vai impedir Meu amor de me encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia em que eu Puder me encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Show de bola Conversa hoje com o Samir Carice Cantor maravilhoso Cantando música aqui de Roberto Carlos Turma, vai fazer aquele churrasco maravilhoso Não pode faltar A melhor linguiça do Brasil Que é da Cor Frio, hein? Temperada suculenta gostosa Com ela você se torna um churrasquinho de bunge Ou faz um churrasco Que arrebenta a boca do balão Tem umas marcas aí Que você vai fazer de churrasco Vai fatiar A linguiça está ressecada Da Cor Frio não Sempre com aquela suculência que ela tem Com aquele sabor Que só a linguiça Cor Frio tem É realmente a melhor do Brasil Os produtos Cor Frio você encontra Nos melhores supermercados Padarias, mercearias, açougues De todo o estado do Espírito Santo Quando você leva Cor Frio Você está levando qualidade pra casa Se for Frio Sabor a toda prova Quando é que você começou a gostar de Roberto Carlos? Rapaz, é bem de família, né? É? Meus pais envolviam muito o Roberto Carlos E época de vinil Peguei essa época aí Então a gente tinha... Aquela época o Roberto Carlos Todo final de ano lançava um... Lançava um disco Um disco, não é isso? Toda família tinha um disco Um disco de Roberto Tinha um presente no Natal Ele dava disso E eu já tinha de criança E eu gostava muito de ouvir Não só o Roberto Como outros cantores também Então a minha formação musical Sempre foi muito importante Porque ele... E você tem um gosto de música Calma assim Só perto Calcio Calcio É um leque É um leque bem aberto Tanto no meio de samba Na linha de reggae Tem isso com bastante coisa Toca uma do... Do Alceu Do Alceu? É Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No teu cavalo feito No cabelo ao vento E o sol coarando Nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E a voz de um anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Show, Samir Show de bola Hospital Evangélico de Quecheiro Tem uma completa equipe Que está lá pra atender você Hospital Evangélico tem um pronto atendimento Pra atender particular e conveniado De sete da manhã às dez da noite Atende você com todo carinho Com todo profissionalismo Fica ali no bairro Ferroviário 3526666 Esse é o telefone do Hospital Evangélico de Quecheiro Uma completa equipe hospitalar Pra atender você com todo carinho Com todo profissionalismo Hospital Evangélico de Quecheiro Samir Uma do Zé Ramalho Zé Ramalho Pra gente fechar esse bloco aqui Eu vou tocar mais pedido nos bares Que é Chão de Giz Tá Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre o chão de Giz A meros devanestos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúdes A miúdes Eu vou te jogar No pano de guardar confete Eu vou te jogar No pano de guardar confete Eu vou te jogar Eu vou te jogar Eu vou te jogar Há tantas violetas velhas Sem um colibre Quero usar, quem sabe Uma camisa de forças Ou de Vênus Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que o sexo É um assunto popular Mas estou indo embora Mas estou indo embora Baby, baby Mas estou indo embora Mas Eu Faça a conversa hoje com o Sabi Carinha Cantando, batendo um papo com a G Como é que tá a vida, Sabi? Como é que tá dando pra viver Você falou que tá vivendo só de música A pandemia foi uma porrada Já era difícil, né? Sobreviver de música A pandemia Então reduziu bastante Os eventos da gente Teve muitas festas Que a gente pôde ter na cidade Então Foi mais difícil ainda Então a gente consegue fazer algumas coisas Mas tomando Cuidado, né? Ficou Ficou difícil, né? Ficou difícil Por exemplo Você canta Você vai lá com seu violão E faz seu show Você com violão Você já é uma banda É um espetáculo Mas tem o cidadão que trabalha nessa área da promoção Que é o cara que trabalha com luz Com palco Não é isso? Trabalha com banheiro químico Esse povo Tá todo mundo Tá todo mundo parado, né? É isso? Porque a minha equipe é uma equipe menor Como você falou Quando faz tudo Então eu mesmo Já tenho meu sono Eu pego, amonto Sim Desmonto Mas levo algum músico pra tocar comigo Então Pra equipe maior Vão nossos amigos aí Alex Campanha Tem muita gente profissional Sim Então Teve que pegar E se atualizar Até em barzinho mesmo Reduzir o trabalho dele Sim, sim Porque não tem como Acho que ele botou até o ônibus dele Quando é que você vai acabar E quando vai voltar à normalidade? Qual é a sua expectativa? Não, a minha expectativa é que acabe logo, né? Mas enquanto a gente tá Com esses números subindo a cada dia Tem que vacinar todo mundo, né? Tem que vacinar todo mundo E Melhor, né? Evitar do que Já tá difícil Mas assim A tentada tem um jeito De a gente também não ficar sem trabalhar Porque A vida continua, né? Precisa comer A gente precisa Claro, claro Você tem música sua, né? Tem sim Aliás, algumas, né? Tem O que você gosta mais? O que eu gosto mais é Flor Perfeito O nome dessa música Canta pra gente Deixa eu contar Lá, 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 lá Lá, ê, ô Lá, 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 lá Saudades quando a gente se encontrava lá no pé da serra Pra curtir a natureza Com tantas coisas boas por aí O mundo em pé de guerra Pra que tanta incerteza? Um aperto de mão Um sorriso e um abraço Torna tudo mais bonito Uma excursão Uma falta de respeito Torna tudo mais difícil Somos todos irmãos Somos todos irmãos Somos uma família Vamos amar o mundo Vamos amar a vida Eu quero paz Paz para a vida inteira Paz para a vida inteira No meu jardim Você é a flor mais perfeita Lá, 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 lá Lá, ê, ô Lá, 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 lá Um aperto de mão Show, Samir! Café Sossego das Montanhas do Espírito Santo Você pode vender o café Sossego Aí na sua lanchonete Na sua padaria Na sua mercearia No seu supermercado Liga pra esse telefone Que aparece agora Aqui no seu vídeo Fala com o Edson Que ele leva aí E você passa a vender esse produto Que é um produto das Montanhas do Espírito Santo É o café arábica É o puro arábica Selecionado a mão Café muito, mas muito especial Quem experimenta o café Sossego Muda E aí não para de tomar o café Sossego Não quer saber de tomar Porque é realmente um café Muito especial É gostoso demais O café Sossego Interessante O café Sossego especial Você vai adicionar Menos açúcar E aí, claro Vai cuidar da sua saúde também Café Sossego Você encontra aí Em todo o comércio Do Espírito Santo Café com sossego Com a gente Aqui no programa Sabe, a internet Ela vem chegando E cada dia Ela cresce mais Na nossa vida Não dá pra gente imaginar Nossa vida sem internet Queria que você falasse um pouquinho Da importância da internet Na divulgação do seu trabalho A internet Na divulgação do trabalho da gente Hoje Chegou pra somar Tudo que faltava hoje Porque pra gente é difícil Você ter que pagar Pra poder estar na televisão Divulgar o seu trabalho E hoje na internet você consegue Você dentro de casa Fazer o seu próprio trabalho Fica mais fácil Divulgar a sua música Igual hoje O meu CD Eu gravei Mas hoje Eu nem escuto CD mais Sim Porque eu dei meus CDs Nem vendi Dei CD para os amigos Mas lá na plataforma digital Eu parei Eu parei de ouvir seu CD Porque de tanto que eu usei Eu ouvi muito seu CD No carro Ouvir seu CD? Muito Ainda tem pessoas Que curtem ainda ouvir seu CD Eu ganhei o CD Você me deu o CD Você estava num show Você me deu o CD E eu deixei dentro do carro Aí foi numa sexta No sábado a minha esposa Saiu com meus filhos de carro Quando ela chegou em casa Ela falou assim Você tem noção do que é aquele CD? Eu falei Como assim? Aquele CD do Samir É maravilhoso Não dá vontade de parar de ouvir Porque a escolha musical De um gosto maravilhoso E aí eu falei Então vou ouvir também Passei a ouvir E ouvimos muito aquele seu CD Foi Eu tinha recebido muito As pessoas gostaram do CD Igual você falou E foi um trabalho Bem executado Bem gravado Foi Com música maravilhosa Estúdio do Ramon também Tem que agradecer Sim, sim Ramon é muito cuidadoso Profissional maravilhoso E ele mesmo falou comigo Seu CD vai ficar de um jeito Que as pessoas vão ouvir Não vai enjoar Então pelo menos já está bom Por esse lado Mas igual você falou Na internet Você consegue ouvir hoje Pelo Spotify O meu CD está lá Então ele conseguiu colocar Nessa plataforma digital Quem está lá do outro lado do mundo Tem acesso Que antigamente seria difícil Se não fosse a internet A internet é muito importante Sim Você No começo da conversa Você falou assim É muito difícil Tem que trocar em barzinho Enquanto não estoura E tal Vai estourar E tal Se Deus quiser Isso vai acontecer Qual o seu sonho Meu sonho Meu sonho Meu sonho não é estourar Para poder É lógico Você quer mudar de vida E tal Mas é assim Ser reconhecido Pelos anos Que eu venho trabalhando Que é uma coisa de sonho Você saber Cheguei onde eu almejava As pessoas conhecerem Saber quem eu sou O trabalho Ganhar espaço Não só dentro de cachoeiro Mas em outros lugares Esse seria o meu maior sonho Abrir esse campo É Sucesso é consequência Eu acho que Só de já ter tocado Em várias festas As pessoas sempre Estão convidando Isso já é uma conquista Claro Ainda mais para mim Que não sou daqui É E outra coisa É uma concorrência grande É É Mas é aqui Uma concorrência também Que você sabe Quem é quem Quem é bom Às vezes quem é Então Eu não sei Também tem a diferença Acho que o tempo Vai te lapidando Eu também Verdade Verdade Vamos chegar onde eu estou Hoje Eu levei muito não Levou muito né O couro está curtido Não está O couro está grosso Está grosso Deixa eu falar um pouquinho Para você da calabresinha Cor frio Que é uma delícia Essa calabresinha Cor frio Fritinha Eu gosto de fazer Essa calabresinha Da seguinte forma Fatiadinha Frigideira Um pouquinho de azeite Vai para o fogo Frito Terminou de fritar Eu tiro todo o excesso De gordura Vai para um recipiente O excesso de gordura Deixo lá Já estou com uma cebola Cebola fatiada Deliciosa Volto com a calabresinha Para a frigideira Vem com a cebola Fatiada por cima Dou uma mexidinha Desligo o fogo E pronto Aquele sabor da calabresinha E mais Com aquela cebola crocante Deliciosa Gente Não tem coisa melhor Cervejinha gelada Arrozinho fresquinho Feijãozinho temperado Na hora E saladinha de tomate Precisa mais nada Isso no almoço Gente É um espetáculo Lá em casa Todo mundo gosta Uma delícia A calabresinha Da cor frio Gostosa demais Nós estamos hoje Conversando aqui Com Samy Karim Nós estamos Ele está cantando Aqui com a gente E falando da vida dele Falou até que vai ser pai Aqui No nosso programa de hoje Samy Escolhe uma música bonita Para você cantar Para a gente Aquela que você gosta De cantar Que você acha bonita Aquela que você faz Essa eu gosto de cantar Ah eu gosto Essa aqui De avô Você disse que não sabe Se não Mas também não tem Certeza que sim Quer saber Quando é assim Já vi do coração Você sabe que eu Só penso em você Você diz que vive Pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem de largar A mão do não Soltar essa luz Que arder de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim Ou não Mas você Adoram sim Eu levo a sério Mas você Disfarça Você me diz A besta eu nessa De horror E me remédia ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá O que te dá Não quer meu calor E a um São Jorge Por favor Me empresta um dragão Mais fácil aprender Japonês em brai Do que você decide Se dá ou não Boa 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 Samir Samir O seu leque Tanto no gosto musical Como na capacidade De executar essas obras É muito Muito aberto Muito amplo Sim Mas você se aventurou Também no carnaval Carnaval também Tive uma experiência No carnaval Muito bacana Bacana né Eu morava no Novo Parque Conheci o pessoal Que tinha escola de samba Lá Uma gremiação E eu me filtrei No meio de lá Eu vi Quando eu fui perceber Eu já estava Até compondo E fomos campeões No carnaval O carnaval Aquele grupo Do Novo Parque Explosão do Novo Parque Chegou Novo Mas chegou Arrebentando O carnaval Chegou arrebentando Porque Carnaval Aqui em Cachoeira Já tinha outras escolas Com bastante nome Já E foi um grupo novo Que chegou Já com sede De entrar Para a Avenida Bacana Parabéns pelo seu trabalho Obrigado por ter vindo Aqui no programa amigo Que é sempre um prazer Receber você aqui Fico muito alegre Em conversar com você Eu que agradeço Agradecer aí O meu amigo Paulo Beleza Também pelo convite A todos A equipe aí E sempre que precisar Para contar comigo Obrigado meu irmão Ser o meu padrinho Na música aí Obrigado amigo Um abraço para você Sucesso para você sempre Tá Turma Novo Oferecimento De Cofrio De Hospital Evangelico De Café Sossego Terminamos o nosso programa aqui Amanhã tem mais Grande abraço para você Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho